A perda e o reencontro do menino Jesus com os seus pais no templo em Jerusalém. Aos 12 anos de idade, Jesus já dispunha de certa responsabilidade pelos seus atos. Para a tradição judaica, o menino torna-se maior de idade a partir dos 13 anos. Pelo que o judeu celebra o rito chamado Bar Mitzav. O Evangelho conta que Jesus ficou no templo para fazer a vontade de seu divino Pai. Por isso não se deve interpretar a sua resposta à Virgem Maria e a São José como um ato de rebeldia e insurreição. Ao contrário, ele era-lhes obediente, porque José e Maria eram também bons servos do Senhor. Maria, afinal, era aquela que conservava no coração todas estas coisas, mesmo não compreendendo todo o mistério do qual fazia parte. A obediência de um filho aos pais depende estritamente da obediência dos pais a Deus. Se estes pais se comportam contra os mandamentos do Senhor e incentivam o filho a viver no pecado, este filho não só pode, como deve, desobedecê-los, pois importa obedecer antes a Deus do que aos homens. A tragédia familiar dos tempos modernos explica-se justamente por essa rebeldia dos pais contra a lei divina. Criados como animais, os filhos obviamente reproduzem comportamentos animalescos, ou seja, de pessoas que não se preocupam com a própria alma e a sua salvação. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém, em obediência à lei mosaica. Assim também deveriam ser os pais de hoje, participando da Santa Missa e dos demais sacramentos. A Igreja Católica não defende uma família machista e patriarcal, mas uma família temente a Deus, em cuja testa esteja um líder obediente ao Senhor. A submissão da esposa e dos filhos depende primeiro da submissão do marido a Deus, que deve amar sua família como Cristo amou a igreja. Nessa dinâmica, a família pode educar os filhos segundo aqueles conselhos paternos de que falava santo Tomás de Aquino na Suma Teológica. Trata-se de colocar o Filho no caminho do bem a partir do poder do exemplo e da legítima autoridade, e não da força bruta e coercitiva. José e Maria, obviamente, não perderam Jesus por desleixo. Acontece que naquela época as caravanas eram divididas em grupos, e ambos pensaram que Jesus estava no grupo do outro. Assim que notaram a sua ausência, no entanto, puseram-se a procurá-lo diligentemente e o encontraram na casa de seu pai, no meio dos doutores, distribuindo conselhos paternos com toda inteligência e sabedoria. Ali no templo, Jesus revelou-se como o pai de todas as famílias. O menino que nasceu, segundo a profecia de Isaías, para ser conselheiro admirável, Deus forte, pai eterno, príncipe da paz. Na leitura do evangelho ou uma pregação, podemos perder de vista a presença de Jesus, não percebendo o sentido de suas palavras. Ora, esse é o momento de repetirmos o gesto da Sagrada Família, partindo à procura do Senhor, a fim de que Ele nos eduque com seus conselhos de Pai amoroso. A vida dos santos, o magistério da igreja, as sagradas escrituras e os sacramentos são um templo onde certamente encontraremos o Senhor. Menino Jesus, cuja sabedoria causou o maravilhamento entre os mestres do templo, educai-me com os vossos conselhos para que eu jamais siga o caminho das trevas. E se eu vier a me perder, enviai os vossos santos pais, Maria e José, para me ajudarem a encontrar-vos novamente. Assim seja. Tchau. Tchau. Tchau.